Uma dúvida muito frequente que a gente recebe aqui é com relação à variação negativa de alguns títulos públicos, mais precisamente da LTN, que é o Tesouro Prefixado, e da NTNB, que é o Tesouro IPCA. Por que esses títulos, ao longo do seu período de maturação, eles apresentam para o investidor uma rentabilidade negativa? É isso que eu vou te explicar neste vídeo. Vem comigo, olha só. Vou falar especificamente de uma LTN, que é o Tesouro Prefixado, porque o raciocínio para a construção do preço é relativamente simples. Uma LTN, Tesouro Prefixado, tem como padrão um valor de face de R$1.000 no vencimento. E, portanto, o investidor, quando vai comprar esse título, necessariamente vai pagar mais barato do que R$1.000. é o que a gente chama de comprar um título com um deságio sobre o valor de face. E o preço que o investidor paga, ele está diretamente relacionado à taxa que é negociado. Para você entender isso, eu vou fazer uma conta e vou demonstrar aqui para você. Primeiro, a fórmula para a gente calcular o preço de uma LTN ou de um Tesouro Prefixado, é essa que está aparecendo aqui do lado, que é R$1.000 dividido pela taxa elevado pelo prazo daquele título. Portanto, se o título vence em um ano, você vai elevar a 252 dias úteis. Mas é importante lembrar que este prazo, ele está sempre relacionado à quantidade de dias que esse título vence, dividido por 252 dias úteis. Deixa eu te dar um exemplo. Imagina que você pegou um título que vence em dois anos. Então, para calcular o preço dele, você vai colocar R$1.000 dividido pela taxa que você está negociando. E esta divisão é, essa taxa é elevado ao prazo que você quer. No caso, se são dois anos, você precisa considerar 504 dias, dividido por 252 dias, porque nós estamos sempre tratando de dias úteis. Fechado? Agora, deixa eu te dar um exemplo com números. Imagina que a gente tem um título que vence em dois anos. Qual seria o valor dele se a taxa negociada por ele fosse 10% ao ano? Então, a taxa seria essa. R$1.000 dividido por 1.10 elevado a 2. Porque aqui eu já simplifiquei 504 dividido por 252. Fechado? Neste caso, o valor do título seria R$826,45. Portanto, se você fosse comprar um tesouro prefixado hoje, com uma taxa de 10% ao ano, e esse título vencesse daqui a dois anos, você pagaria por ele R$826,45. O que eu quero te demonstrar é o seguinte, imagina que a gente vai trocar essa taxa. A taxa não é mais 10% ao ano. Nós vamos trocar a taxa de 10% ao ano para 5% ao ano. Neste caso, se a gente troca a taxa, a gente vai perceber que o valor do título não é mais R$826,00. Neste caso, o valor do título é R$907,03. Mas eu quero ir além, a gente vai mudar a taxa de 5% para uma taxa de 20% ao ano. Então, se eu tiro a taxa de 5% e coloco uma taxa de 20% ao ano, o valor desse título não é mais R$907,00. O valor desse título, ele passa a ser R$694,44. O que eu estou querendo demonstrar para você com esses números é o seguinte, se a taxa de juros que você está negociando, ela cai, o preço do seu título sobe. Se a taxa de juros sobe, o preço do seu título cai. Foi o que aconteceu quando a gente saiu de uma taxa de 10% para uma taxa de 5%. No nosso exemplo, a taxa caiu, o preço subiu. Depois, a gente saiu de uma taxa de 5% para uma taxa de 20%. O que aconteceu? A taxa subiu, o preço caiu. Beleza? Então, é isso que a gente precisa atender, que a relação de preço do título prefixado está inversamente relacionado à taxa que você negocia. Se a taxa sobe, o preço cai. Então, o que eu estou querendo dizer é o seguinte, que quando o investidor compra um título prefixado, ele imagina que o título vai se comportar desta maneira, com uma linha reta. Vou pagar R$826, vou receber R$1.000 lá na frente. E o que o investidor imagina é que ele cresce numa linha reta. Mas o fato é que diariamente esse título é marcado a mercado, e aí essa marcação a mercado traz para o título o novo preço que está relacionado com a taxa de negociação daquele dia. Portanto, o que vai acontecer é que durante o período de maturação do título, ele vai sofrendo essas oscilações. O que você precisa saber sobre o título prefixado, é que no vencimento, e só no vencimento, você vai receber exatamente a taxa que você acordou quando dá a contratação. Portanto, se você comprou um título com taxa de 13, de 10, de 8, seja lá de quanto for, você vai receber essa taxa no vencimento. Se você resolve sair antes, você necessariamente vai receber valor de mercado. Portanto, se a taxa subiu desde a sua contratação, você vai receber menos porque o preço caiu. Se a taxa caiu desde a sua contratação, você receberá mais, porque neste caso o preço subiu. Para esse raciocínio ficar mais claro, eu vou compartilhar com você agora a tela do meu computador, eu vou mostrar direto do site do Tesouro uma simulação que ele traz com o histórico de taxa versus preço, para você entender o quanto isso impacta na precificação do seu ativo. Vamos lá para o meu computador. Então a gente vem aqui no site do tesourodireto.com.br, você pode vir aqui em títulos, preços e taxas, e aí tem aqui os títulos que estão sendo negociados, mas não é isso que eu quero demonstrar para você, eu quero demonstrar isso aqui, histórico de preços e taxas. Clicando em saiba mais, a gente vem aqui, eu vou escolher um tesouro pré-fixado 2026, que é o mais longo. E aí eu vou escolher aqui o histórico de taxa, olha que interessante, olha só. Então no começo de 2020 ele vinha sendo negociado a uma taxa de 6,34% ao ano, 6,24%, depois caiu um pouco mais, foi para 6,06%, e aí quando a gente começou a ter o agravamento da crise por conta do coronavírus, a gente percebe que a taxa começou a subir no dia 12 de março, a taxa negociada era de 8,52%, a taxa caiu, ela chegou inclusive no dia 23 de março a ser negociada uma taxa de 9% ao ano. E uma coisa interessante é que se a gente clicar aqui, aqui a gente está vendo a simulação por taxa, mas se a gente clicar aqui nesse botão onde está escrito preço, ele vai trazer para a gente na tela o preço que o título chegou a ser negociado. E o que eu quero chamar a sua atenção para isso é que quando a gente clicar em preço, você vai perceber um gráfico exatamente inverso a esse, como se um gráfico encaixasse no outro. Eu vou clicar em preço e olha o que acontece. Então, quando a taxa estava navegando ali perto do 6, ele estava sendo negociado perto desse preço, de 700, 695. Quando a taxa caiu, ele foi para 622. Quando a taxa bateu a máxima de 9%, então esse título foi para 608. Então, se a gente olhar um gráfico contra o outro, a gente vai perceber que o gráfico de taxa, ele meio que espelha aí o gráfico de preço. Então, o que eu queria demonstrar para você nesse vídeo é a taxa de juros, ela sobe e aí por isso o preço cai. Fechado? Agora, olha que interessante. Uma das coisas que eu vi no computador e que você viu comigo é que em um dado dia, o Tesouro Prefixado estava sendo negociado com uma taxa de 9% ao ano. Só que quando a gente olha, a taxa Selic, a taxa de mercado, hoje ela está 3,75. E nesse dia também, ela estava sendo negociada 3,75. Ora, por que então que a taxa Selic é 3,75, mesmo assim a gente tem títulos sendo negociados a 9, a 7, a 8%? Porque a taxa que os títulos são negociados, ela está relacionada também e principalmente à expectativa de taxa de juros do mercado. Então, o mercado, ele precifica os títulos hoje com a expectativa de elevação de taxa de juros. Então, nós estamos passando por um momento bastante delicado da nossa economia e também um problema sério de saúde pública. E aí, por conta disso, se muitos investidores resolvem vender os seus títulos, e aqui quando eu estou falando de investidores, por favor, não olhe só para o Tesouro Direto. Olhe para a indústria de fundos de investimentos, por exemplo, porque a maior parte dos fundos de investimentos estão posicionados em títulos públicos. Então, se o investidor resgata suas cotas de fundos de investimento e o gestor do fundo precisa vender os títulos para fazer frente a esse resgate, necessariamente existe uma pressão vendedora desses títulos junto ao Tesouro, junto à Secretaria do Tesouro Nacional, e, portanto, se existe uma pressão vendedora, o preço desse título cai e a taxa sobe. E aí, o que na prática acontece é que se você comprou um título com taxa de 5%, de 6% ao ano, agora, neste momento, o seu título está com uma variação negativa. Portanto, você resgataria menos do que você aplicou caso você resgate a sua grana. Mas eu quero te dar uma tranquilidade. Se você manter o seu título até o vencimento, necessariamente você vai receber exatamente a taxa que você contratou, sem nenhuma surpresa, beleza? Então, o ensinamento que eu quero trazer para esse vídeo, além da precificação dos ativos, é títulos pré-fixados ou até títulos com um componente pré-fixado, como é o caso do Tesouro IPCA, esses títulos sofrem oscilação de mercado, podendo te surpreender. Mas, se você ficar com eles até o vencimento, você vai receber exatamente o valor contratado. Fechado? Então é isso. Se você gostou desse vídeo, se você aprendeu alguma coisa, deixa aqui um comentário, deixa um curtir, porque isso ajuda o canal a crescer. E, claro, se não é inscrito, se inscreve aqui e ativa o sininho para você não perder nenhum vídeo. A gente se vê no próximo. Tchau! Tchau!